DJ, toca aquela que eu sei, DJ, pra balançar vocês, DJ, com vocês DJ, 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 toca aquela que eu sei, DJ, pra balançar vocês, DJ, com vocês DJ, DJ, DJ Hey DJ, pega o disco, a festa vai começar Tirando uma onda, vamos ver no que dá DJ, desrimando nesse som, tá bom? Pra dançar, curtir, mostrar que rap é o som Toca disco, os MK, disparando sem parar, na ponta da agulha, risca, afirma Hey DJ, toca aquele som que eu quero ouvir, a festa é nossa, então vamos curtir, sem problema nenhum DJ, manda o som, risca pra nós, rap do bom, vem com nós, não pisa na bola Risca DJ, pois essa é a hora, não dá pra imaginar, vixi, nem pensar Festa sem DJ, não dá, não dá Vamos que vamos que o som não pode, pode, pode parar DJ, toca aquela que eu sei, DJ, pra balançar vocês, DJ, com vocês DJ, 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 toca aquela que eu sei, DJ, pra balançar vocês, DJ, com vocês DJ, DJ, DJ Tronca o disco e põe o som da hora, sem DJ a festa não rola Vem dançar, se divertir agora, vem com nós nessa trilha sonora Tomo junto, então passa a bora, pega o vinil e vê se risca da hora Não importa o tempo e o lugar, DJ sempre vai fazer você dançar É como um vício, um par de MK, você tocou, não quer mais parar Então toca o disco e vem pra cá, coloca todo mundo pra balançar E onda sonora, squash, risca DJ, a pista tá lotada esperando vocês É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, nós toca o disco, o que eles fazem DJ, toca aquela que eu sei, DJ, pra balançar vocês, DJ, com vocês DJ, 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 toca aquela que eu sei, DJ, pra balançar vocês, DJ, com vocês DJ, 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 toca o som pra firma, pros vagabundo de responsa virar O nosso som é do bom tipo A, toca no rádio e também no PA Não vai ter jeito, esse som é da hora, com todo respeito, chegou a nossa hora Ligo, toca disco, pego o mic na mão, quero ver todo mundo cantando o refrão DJ, toca aquela que eu sei, DJ, pra balançar vocês, DJ, com vocês DJ, 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 toca aquela que eu sei, DJ, pra balançar vocês, DJ, com vocês DJ, 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 DJ DJ, pra balançar vocês, DJ, com vocês DJ, 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 pra balançar vocês, DJ, DJ, com vocês DJ, 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 pra balançar vocês, DJ, com vocês DJ, DJ, pra balançar vocês, DJ, com vocês DJ, 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 pra balançar vocês DJ, DJ, pra balançar vocês, DJ, com vocês